Senhor meu Deus Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar com o vívido esplendor Relembro a Deus as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Olha as florestas murmurando ao vento E ao ver que tu plantaste cada pé Recorda a cruz, o lenho tão cruento E no teu filho afirmou minha fé Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu E quando penso que tu não poupaste Teu filho amado por amor de mim Meu coração que nele tu ganhaste Transporta ao pai de amor que não tem fim Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu E quando Cristo amado meu voltando Vier dos céus o seu povo buscar No lar eterno quero jubilando A tua santa face contemplar Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Grandioso és tu, grandioso és tu Obrigado.